Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal Pipocando tudo em nosso continente O verde, podendo cair lá, batata do verde assando Aqui o poderoso chefão também A batata do poderoso chefão aqui jamais que assou, né? Pelo que a gente vem acompanhando aí alguns jornalistas O Elon Musk agora botou para arder também, tirou os funcionários daqui A O2X continua funcionando, né? Só não tem mais escritório, não tem mais funcionário Ele estava querendo prender os funcionários, pronto Demitiu todo mundo, não tem mais funcionário Ou levou esses funcionários para algum outro lugar, não sei também E agora provavelmente ele vai soltar um monte de bagaceira aí do poderoso chefão Semana que vem promete muito E o verde podendo rodar ali também, né? Barbudinho quer convocar novos apertamentos ao botãozinho Mas a Corina não aceitou, não Colega, vamos a mais um destaque sobre o assunto Aquela revista fascista, né? Que fica querendo provocar a democracia, a verdade, né? Oposição da Venezuela volta às ruas contra Maduro Maria Corina Machado convocou ainda manifestações globais Kennedy Kennedy... Não, peraí Kennedy Lyndon Johnson da Silva Eu estava consultando aqui as minhas anotações Sobre o excesso de democracia na Venezuela Volto a dizer, nós da imprensa séria Estamos torcendo que o pessoal esqueça desse negócio Porque está difícil de ficar equilibrando esse assunto Aí tem uma hora que a gente tem uma ideia boa Quer dizer que o Maduro é de direita Maduro é de direita Aí tem uma outra hora que a gente tem uma ideia melhor Quer dizer assim Não, mas na verdade não foi bem assim Pode ter uma segunda eleição e tal Então, nós estamos realmente numa situação muito estressante De ficar tentando decidir se a gente vai dizer que o Maduro é herói ou vilão Vocês não queiram imaginar como é difícil para um jornalista Ir para a redação sem saber se ele vai tratar um personagem como herói ou como vilão Dependendo aí da direção do vento Que é o que pauta o jornalismo sério Então, companheira Maju Mader Eu acho que o melhor que se poderia fazer Era fechar as ruas Porque assim, sem rua Imaginar uma situação Se você acabar com a rua Aí não tem arruaça Quem é que está falando aí? Uma voz? Como que é? Alguém concordou comigo? Você vê que a audiência participa É, eu ouvi uma voz aqui Não sei se foi um passarinho É o auditório, né? É o auditório É o auditório concordando Então, concluindo Para parar com esse negócio Porque a matéria dessa revista Oeste aí Que fica desestabilizando as democracias Como a venezuelana Está mostrando que hoje Sábado Dia 17 de agosto de 2024 A população venezuelana voltou às ruas Em grande número Para protestar contra isso aí Que aconteceu nessa eleição Que nós aqui estamos loucos Que seja esquecida Estamos loucos que isso passe logo Para a gente voltar E dizer assim Daqui a pouco a gente volta a dizer Que a Venezuela é um excesso de democracia Nesse momento não está dando muito Mas tem o pessoal na rua Então, a melhor coisa Eu acho o mais racional Nós que somos evoluídos Civilizados Limpinhos Nós achamos que a melhor coisa É não ter mais rua Eu não sei se fechar a rua Extingue as ruas Nós temos os nossos gabinetes Refrigerados Nossos aliados A cúpula dos poderes Que nos interessam Estão todas muito bem guardadas Então, esse negócio de rua Eu acho que chega Desse negócio de rua Uma oposição, por favor Insistente Fazendo gracinha nas ruas O que eu acho interessante É que o Maduro está tomando Umas medidas importantes nisso A gente não está observando Ele já está bloqueando redes sociais Já tem notícias de que está bloqueando Ou o VAR Ou pelo menos prometeu isso Espero que ele cumpra Bloqueando a internet E assim É isso Tem que acabar Com essas manifestações Porque É o jeito de parar Essas pessoas Que insistem em reclamar De um resultado democrático Então, o melhor momento agora É que ele possa censurar Toda manifestação contrária Porque é o jeito da democracia Prevalecer É censura no bom sentido Sim, sim Mas é isso aí Porque nós estamos dentro do lado certo Censura no bom sentido Quando você está no lado certo Você pode fazer essas coisas É censura do bem Vamos deixar claro É do amor Atropela tudo Porque nós estamos cuidando do verde Do petróleo Da Amazônia Dos anomames E é censura contra a desinformação Olha que maravilha A liberdade de expressão Pode ser perigosa Mas eu ouvi atentamente aqui Os meus companheiros Mas nenhum deles tocou num ponto Então vou levantar essa hipótese Eu estava dando uma olhadinha nessa foto Que ilustra a matéria Dessa revista fascista Eu estava fazendo uma análise aqui Que eu também sou muito boa nisso Muito inteligente E modesta É, sim E eu acredito Que isso aí é inteligência artificial Essa questão de dizer que a oposição Está nas ruas Poxa vida, gente Não sejamos inocentes Existem meios de manipular De você dar um enquadramento De você Encher uma fotinha Colocar duplicado ali uma pessoa Triplicar, inclusive Então, poxa vida Eu acho que seria de muita inocência Da nossa parte Acreditar que esta foto é real Então meus companheiros Não levantaram essa hipótese E eu aqui, como sou muito boa Na análise de fotos Estou aqui olhando E digo para vocês Com quase certeza Trata-se de inteligência artificial Não tem nada de oposição Nas ruas Esse negócio de Maria Corina Machado Convocou Manifestação global Ah, gente Faz favor Agora, Leilói Nenóia Só a Leilói Nenóia Poderia ter essa percepção Além, de fato Você foi além da nossa bancada Na sua Na sua Nenóia E aí eu pergunto o seguinte E essas pessoas que estão aí Compartilhando um conteúdo desse tipo Ou seja Está aqui a companheira bem informada Dizendo Isso só pode ser inteligência artificial Não tem população nenhuma Na rua, na Venezuela Talvez nem tenha população Nem exista a população Eu acredito que todos estejam em casa Cuidando de suas vidas E para a rua, para quê? Não, mas não fuja da minha pergunta Não fuja da minha pergunta Perdão, perdão, companheiro O que fazer com essas pessoas Que ficam compartilhando Uma imagem De povo na rua, na Venezuela Que provavelmente Conforme o seu alerta É falso Porque a inteligência artificial Para manipular Então essas pessoas estão Desinformando O que fazer? Qual o tipo de... Essas pessoas devem ser punidas Com rigor da lei Todo rigor da lei Devem pegar pena máxima Inclusive E salvo engano É prisão perpétua Na Venezuela E se não é Já faço aqui A minha sugestão Ao companheiro Maduro Para que Trancafie essas pessoas Não tendo lei Não tendo lei Não tem problema também Porque Não, acho que não Não tendo lei Usa a criatividade É verdade É verdade E estabelece uma posição É muito importante Nos dias de hoje Não é companheiro Usar a criatividade Muito importante Eu acho que é essencial É mais importante Inclusive do que Um papel Uma lei Congresso Para que isso? Nós estamos num tempo De mediocridade De repetição Não é necessário O poder legislativo Eu acho que o poder executivo Ele dá conta De punir Essas pessoas Que estão causando Desinformação Em rede social Isso é um absurdo Então que sejam Punidas aí Conforme o companheiro Democrático Maduro Decidir Inclusive se sumirem também Depois Se sumirem Já sabe Pediram para acontecer Porque Depois reclama de apanhar Tem que chorar quieto Agora a população Da Venezuela Sempre aguentou Ali calada Agora está querendo Pôr as asinhas de fora E para a rua Lutar por direitos Por liberdade Por democracia É um verdadeiro absurdo Esse negócio de sumir Não tem problema nenhum Porque o vagalume Por exemplo Aparece e some Aparece e some Qual o problema de sumir? Eu acho que Na verdade as pessoas Estão brincando de pique-esconde Isso é normal A gente brinca na infância Fica habituado Gatomia Gatomia É, gatomia Pique-esconde Gente, pelo amor de Deus Sumiu Aparece Se não aparecer Acontece também É porque já lembramos De Maduro declarando Quão cristão e bom coração Ele tem Exato Isso nós aqui Na nossa bancada Bobo News Não temos nenhuma dúvida Se há uma dúvida Que nós não temos É sobre a pureza Do coração Do companheiro Nicolás Maduro Até porque o presidente Lula Nos garantiu Quando Maduro esteve Em solo brasileiro Ano passado Nos garantiu Frente aos jornalistas Está vendo? Vocês viviam dizendo Que era um homem mau Disseram que era um homem mau Então ficou ali Diante das câmeras Muito claro para todos Que ele era um homem bom Um homem simpático Bacana E se pegar muito mal Se começar a pegar muito mal Isso aí que nós estamos defendendo A gente vai continuar acreditando No bom coração do companheiro Maduro Mas a gente vai ter certeza De que ele foi aliciado Imagina ter no seu celular Rede social É o de Elon Mox Pelo amor de Deus Isso aí é só desinformação É, não dá Inclusive nós estamos muito satisfeitos Que o Twitter foi embora do Brasil É Finalmente, finalmente O escritório, né? Fechou Foi tarde Né, Cazé? Já foi tarde E para quem está chorando aí O choro é livre, tá? E o Mox é aquele Que é amiguinho Mox Mox Do ex-presidente norte-americano Que simulou recentemente Uma cena toda Teve o negócio do ketchup Caiu o mosquito É, caiu do palco Ouviu uns barulhos Que pareciam algo, né, Cazé? Esse pessoal é capaz de tudo É um teatro Totalmente um teatro Para poder chamar atenção É o que você falou E feliz que, pelo menos no Brasil Isso está acabando Nós conseguimos acabar Antes da Venezuela Com o Twitter Eu não tenho essa informação Se foi o Maduro que tirou A Leiloyne deve ser Foi determinado, sim Foi determinada a remoção No Brasil primeiro É, na verdade, no Brasil Apenas o escritório fechou Ainda Porque eu espero que em breve Saia do ar Mas teve determinação do Maduro Para a rede social X Parar de funcionar Isso no dia 9 A gente acompanhando Os movimentos da Venezuela É muito similar O que acontece lá e cá Então A gente pode seguir Os passos do Maduro E Alcançar os mesmos objetivos Então Essa coisa Essa ideia Estranha De fazer Uma nova eleição Foi Totalmente rejeitada Por ele Com motivos justos Para que começar Tudo de novo Para que começar Tudo de novo Para que prender Pessoas de novo Para que Espancar pessoas de novo Eliminar Concorrentes de novo Acho que Dá trabalho Ficar espancando as pessoas É Assim E Puts Custa dinheiro Vamos Para mais 25 anos De De fartura De glória De felicidade De alegria De poder Bom Vocês vão Por favor Aproveitando Para mandar Mensagens Aqui no nosso chat Porque já já Vai que a gente Não consegue mais Também Que vai chegando Por aqui Aos pouquinhos Vai acontecendo Já já Vocês não conseguem Mais falar com a gente Deixa eu ler o comentário Aqui de um colega De chat Olha que ideia Maravilhosa Eleições Só com um candidato Dois ou mais Acaba em confusão Sempre Perfeito Perfeito Límpido Claríssimo Como é o nome dele Deixa eu ver aqui É o Natanael 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 Gílio Gílio Natanael Você foi na mosca Nós A companheira Leilane Noia Já tinha percebido Esse negócio Da inteligência artificial Fingindo que tem gente Na Venezuela Gente é uma coisa Muito relativa Agora Nada disso Seria um problema Nada disso Seria controvérsia Se nós Se nós E Vamos Espraiar Essa ideia Para a política Brasileira E venezuelana Para que mais de um candidato Na eleição Meu Deus do céu A vitória É a vitória Que tem que ser É a vitória Projetada Pelo coração puro De Maduro Que tem excesso De democracia Para que outro candidato Então vamos Vamos ser sinceros Vamos cuidar Da democracia Vamos parar Vamos parar Com esse negócio De polarização Que desgasta As pessoas Desgasta a população Leva tempo O Celso Amorim Tem que ir lá Para Caracas Deixa o Celso Amorim Aqui O assessor Muito especial Muito especial Ultra especial Ultra Vocês imaginem O trabalho Que dá Se deslocar Para ver Se foi tudo bem Com um candidato só Como propõe O companheiro Nathanael Não tem nada Desse problema Porque aí não precisa Ninguém ir para lá Esse candidato Entra e disputa Se ele perder É do jogo Paciência Paciência Mas Se ele ganhar Nós temos Muito menos trabalho Do que Até para discutir Esse assunto A gente até já vai Passar para o outro lado Mas eu fico pensando Se essa segunda eleição Também não der muito certo Pode ter uma terceira Para que ter limites Tem que ter Quantas eleições Foram necessárias Para que ganhe Quem tem que ganhar Tem que ter cautela Para ver Quem vai ser o vencedor Essa questão Dada pelo Espectador De um candidato só É excelente Porque nós temos Excelentes exemplos No mundo De eleições assim Na Coreia do Norte Se não me engano Acontece isso Praticamente na Rússia É também assim Parece que tem dois candidatos Mas tem um Que tem acesso Então essa coisa De ter dois candidatos Já atrapalha muito A democracia Ó, Cazé Intrigueiro Jornalista em zoneiro Está falando Parece que combinou Com o nosso colega Aqui do chat Que diz Kim Jong-un Já avisou Que mais de um candidato Atrapalha Eu também acho Chapa única É a solução Bora de candidato único Boa noite a todos Estou morrendo de rir Somados os canais Do YouTube Da Revista Oeste YouTube Umbrella Mídia O nosso X Sabe quantos seguidores Já estamos aqui Nos acompanhando? 17 mil Muito obrigada Por essa audiência Por essa companhia gostosa Aqui nessa noite Vamos seguindo então Ao longo dessa edição A gente vai lendo Algumas das mensagens De vocês Bom pessoal É isso aí Meu povo Por enquanto Vamos esperar sair Semana que vem Pelo jeito Vai ser pausado Boa estratégia Do jornalista Vai ser pausado Aos finais de semana Não vai estar liberando As notícias Sobre o poderoso chefão O que mais Eles andaram fazendo O que mais eles fizeram E meu irmão Se é a ponta Do iceberg Eu não quero imaginar O final E eu quero acreditar Que é a ponta Do iceberg Né Acho que Um jornalista Anos luz Mais inteligente Que eu Mais inteligente Do que muita gente Aqui Não jogaria A principal notícia De primeira Ele deixaria A cereja Do bolo Né Acho que qualquer Bobó Cheira Cheira Deixaria A cereja Do bolo Para o final Né Qualquer bobinho Jogaria A isca Do jeito Que ele jogou Jogou uma isquinha O cara foi lá Mordeu No outro dia Não Que ele é inocente Que ele Andou diante Da lei Que ele fez isso Que ele defendeu A dona cracia Que sem ele A dona cracia Que foi tudo Dentro dos ritos Que todos os processos Já estavam Em andamento E tá 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 tudo certo Então se todos os processos Tiverem andamento Tá tudo certo Se não tiver nenhum Aí tá tudo errado Foi o que eles Deixaram a dizer Aí no outro dia Já vem uma Que faz os caras Engolir seco Os caras Engoliram seco Deve ter grudado Na garganta Deve estar grudado Na garganta Aqui né Do revisto oeste A do policial Nossa Isso aí Deve estar sendo Difícil Dormir com um negócio Desse hein Aí vem a jornalista Lá da Golobolô Golobolô News Falar que Ela teve que Falar Olha só Ela falou Que conversou Com os caras lá E falou Que eles estão Tranquilos Aí ele fala Pra ela Falar que não Tá tudo de boa Aí ela vem Ela se sente Na necessidade De ser uma Defensora De Deus Deus precisa De alguém Pra defender Não né Ela tem que Defender Não Ele tá Tudo Tá tranquilo Como que você Sabe Que ele tá Tranquilo Porque ele falou É bem óbvio Né Digamos que eu estou Em uma guerra Vamos supor Eu Tô ali Arruado Com medo Tremendo De medo Meu inimigo Lá do outro lado Não sabe disso Ele apenas Imagina Eu vou falar Pra ele Que eu tô Tremendo De medo Se eu falar Pra ele Se eu mostrar Pra ele Que eu tô Tremendo De medo A primeira coisa Que ele vai Vim É fazer Me atacar E me destruir Certo Então eu vou Dar Quando eu tô Com medo Acontece uma coisa Eu tô Com muito medo O que eu vou Fazer Eu vou mandar Um sinal Qual foi o sinal Manda Aprender Dos jornalistas Que não moram No Brasil Ataque A A polícia Eu nem sei Se eles fizeram Isso Também Seria errado Atacar Saber o jeito Que é interpretado O ataque Mas acho Que também Seria errado Com os jornalistas Também Ninguém tá Atacando A instituição Tá todo mundo Direcionando A boca Do canhão No sentido Figurado É óbvio Para uma pessoa E não para a instituição É que uma pessoa Tá Meio que estragando Ali dentro Tá todo mundo Direcionando Para ele Foi lá E pode dizer Que Depois foi lá E mandou os caras Ir numa menininha De 16 anos Vulnerável Pegar o Celular do cara Não que se fosse Alguém que não fosse Vulnerável Também Quem que vai resistir Infelizmente Não dá Para Para resistir Mas tá indo Só nesses Cachorro magro Tá indo Atrás de cachorro magro Não tá indo Mais atrás De gente Para mostrar Uma força Só que Quanto mais Tenta mostrar Força Quem entende De estratégia De guerra De informação Ou de qualquer Guerra Guerra de informação Entendeu Muito bem O que quer dizer Esse avanço É um avanço De tentar Mostrar força E quando você Tá tentando Mostrar força Quer dizer Que você Não a tem mais O negócio Tá muito pior Do que muita gente Imagina O cara mostra Os leigos Hum O cara foi lá E atacou Todo mundo achando Que ele tava ferido Que ele tinha tomado Uma no queixo Ele foi lá E atacou Não 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 Tá ferido Sentiu O golpe É um sinal De que sentiu O golpe Vamos ver As próximas As próximas E não tem essa Mano Eu vi um Um senador De direita Falar que o Pacheco Não vai Não tem essa De o Pacheco Não vai O cara de direita Veio falar Uma abobrinha dessa Ele não vai não Meu filho Não é assim não Esse cara Foi induzido Com toda certeza A falar isso aí Pra o que? Pra dar Um sentimento Na população De que não vai dar certo De que nada vai acontecer Negativo Política é igual Futebol É Até os 45 45 Se der acréscimo É até acabar Os acréscimos O jogo Na minha visão Nesse momento Ele tá empatado O jogo tá 2 a 2 Quem fizer Ganha E o time Da direita Tá com mais força Nesse momento Pode não parecer Mas ele tá mais inteiro Fez umas substituições No mesmo nível Então o time Tá mais Inteiro em campo E o outro Tá tentando Demonstrar força Mas tá cansado Tá meio abatido A chance De virar esse placar É agora E não tem essa De ah O Pacheco não vai Não tem gente Não tem Se tiver Dependendo das coisas Que for saindo ali Ele vai Ter que fazer isso Ele vai ter Que tirar a bunda Da cadeira E assinar Essa papelada aí E botar Esse trem Pra arder Eu não acredito Que ele não vai Que é uma coisa Que ele não vai fazer Por medo Não Tem que fazer Se tiver Mas se tiver Não Só isso aí Já era passivo Segundo muita gente Aí se tiver Mais Se for Mesmo ali A cerejinha do bolo Se o Elon Musk Também vim com Algumas cerejinhas Do bolo ali Não vai ter Pra onde fugir Acho que Não precisaria Nem dos 6 GB Vamos torcer Pra que não precise Nem desse 6 GB Completo Pra que chegue Só na metade Ali E a gente já veja O país sendo liberto Tchau 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 Tchau